Sob vaias contra a Federação Paulista, o empate em 0x0 parecia o resultado de Palmeiras e Boca Júnior ontem pela Libertadores. No entanto, aos 45 do segundo tempo, Keanu recebeu um belo passe de guerra e abriu o placar. Só que a torcida palmeirense não contava com ele, um velho conhecido. Calitos Teves entrou e fez dois minutos depois o gol do empate que estragaria a festa ao Viverde. O gol do ex-Corinthians deu mais munição para as zoações na internet que ainda estão inflamadas com a final do Paulistão sobre intervenção externa. Vale lembrar que Teves nunca perdeu com a camisa do Timão contra o Palmeiras. Uma boa notícia para a torcida Santista. Bruno Henrique, que vem se recuperando de lesões no olho direito, foi aprovado em avaliações na Alemanha e pode voltar a treinar com bola. A previsão é que o atacante volte a atuar ainda em abril. O São Paulo enfrenta hoje o Rosário Central na sua estreia na Copa Sul-Americana. Diego Aguirre novamente treinou o time com três zagueiros e disse que a partida será muito difícil, mas que a decisão será somente no Morumbi. Essas e outras notícias você acompanha no site da Gazeta Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti